Fala galerinha, beleza? Gravando mais um videozão aí, ó Galerinha, hoje eu tô aqui mostrando pra vocês Fornecendo aqui, novamente Giló pra eles, tá? Já tá um Giló um pouco mais maduro Os coleiros Trinca-ferro eu coloquei Giló Ele já acabou com o Giló E aí agora eu coloquei uma pimenta pra ele O Trinca-ferro, não sei se vocês sabem Ele gosta bastante da pimenta dedo de moça Né? E eu coloquei lá pra ele uma lá Aqui embaixo tá o Braduacão Olha como tá bonito Tá ficando bonito o nosso Novato O Mestiço Papacapim Coleiro Como ele tá bonitão, já manchou bem Já o peito, já, galera Pra quem viu, não viu ainda, pesquisa aí No canal aí, ó, Novato Cantando aí, como ele pegou o canto top Espero que depois dessa moda aí ele já venha com o canto Firme de novo Canta muito, galera, canta muito mesmo Se ele cantar, o que ele cantou na temporada pra mim já tá bom Porque o bicho cantou demais Entendeu? Tem que só passear um pouco mais com ele, né? Não passei tanto na temporada passada Porque eu já peguei ele no finalzinho já Mas ele é top Se vocês for ver, ó O vídeo anterior quando eu peguei ele Ele tava bem mãozinho ainda que assim Tipo, o pardinho, sabe? Não tinha a cabeça preta ainda Ele já tá cabeça pretona O peito amarelo pra caramba Ficou top Costinha verde As penas dele tá bagunçadinha Porque ele ainda tá mudando pena Ainda fazendo os repassos e tal, né? Olha como ele é sujão, cara Tipo, todos os nossos passarinhos derruba Beleza Mas ele é sujão Ele suja bastante Independente de que é coxinha ou não Ele suja bastante Porque por ser filhote assim Ele fica revirando muita comida Procurando outras coisas E tudo que dá pra ele ele come, galera Tudo que dá pra ele ele come É um passarinho sem frescura E eu gosto bastante disso, né? Porque a gente costuma dar bastante coisa pra eles aí Tá testando sempre É isso aí, galera O passarinho tá no trato aí Tá show Tá começando a fazer bastante frio aqui na minha cidade aqui Então tem que ficar fechado, né? Renata, tá vendo? Tá fechado aqui, ó Tá fechado com vidro aí Só pra passar a luz pra eles, né? Porque isso é muito importante O passarinho aí deixa às vezes o passarinho Num quarto escuro Se não é bom Faz mal pro passarinho E muito tem a óbito aí Por ficar Prestar em ter pressão, né? O passarinho entra pito seco É complicado Então sempre deixa o passarinho Num lugar assim, ó Aleijado, bonito É... Uma visão bacana aí Com uma boa luminosidade pra eles aí, galera Não fica tão escuro Porque senão eles ficam doentes mesmo Isso aí é certeza Muita gente aí vai lá encapar pro passarinho Na época de muda aí pra fazer encarte E assim Não é recomendado, galera É... O encarte Tá começando, né? Pra quem Já conhece o coleirinho Sabe que na época de muda É o melhor momento Pra eu ficar encartando O passarinho aí Então nesse vídeo aqui Eu quero mais dar em fazer nisso, né? Na questão de encarte Eles aqui já estão tudo Já pegaram o canto, galera Mas mesmo assim Eu viro e mexo Coloco um áudio aqui Pra eles que estão ouvindo, né? Baixinho, não tanto Porque senão eles começam a ficar Ele cantar Começa a querer bater o áudio aí Então pra não atrapalhar na muda deles Eu também Como eles já são pássaros de fibra Então normalmente eles vão querer Responder o canto Isso não é bom Agora a questão de muda Tem que deixar eles quietinhos assim Porém pra quem tá querendo encartar É muito bom você colocar agora Nesse momento o canto pra encarte E lembrando, galera O canto pra encarte não precisa ser alto não, tá? Você pode estar Colocar ele no mínimo Mas no volume 1 De uma caixinha de som Tá ótimo A sainha tem só que eu vi no fundinho Só o canto lá E ele vai observando E é com o tempo aí Passarinho vai pegando o canto Beleza? Pra quem não viu ainda No canal tem vários cantos aí Eu separei por playlist Tem playlist de canto Tuito e Zéuzel Tem playlist de Viviti E uma playlist De todos os cantos juntos De encarte Beleza? Dá uma pesquisada aí Roda o canal Que você vai encontrar Bastante coisa Tem canto pra coleiro Trinca-ferro Canal do reino Sabiá Tico-tico Só encontrar Procurar no canal Que você encontra Beleza? Aquele grande abraço Pra quem não é inscrito no canal Já se inscreve aí E pra quem não é inscrito Ativa o sininho da notificação Pra receber os novos vídeos Beleza? É nóis Valeu Fui Tico-tico 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 Obrigado.